Música 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 Just Games Nossa, eu amo o game Stop! Pipe-pipi-chuuu! 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 Fala galera do uns pro logo games, tudo bem? Hahahaha 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 Al desânimo Non conseguem fazer Funcionar sua bosta Agora sim, funcionou! Tudo bem Rodrigo? Ta funcionando? Ta funcionando, ta gravando Eu espero que esteja gravando Vocês perceberam que já estou ate deitado De tanto tempo, ainda esta tentando Ligar essa bosta pra ... Ele começou com o capacete Depois já foi se trocando Que não aguentava o calor E agora já tá aí, Bibitinho Vamos deitar aqui, quando tu conseguir tu me chama Já tô deitado de alivabá É verdade, e o que a gente vai jogar hoje Rodrigo, o único jogo Do Wii U que você quer jogar, Rodrigo Exatamente, o jogo que eu mais gosto Na minha vida, Super Mario Blosta E como eu não vou poder jogar Pelo menos eu terei agora o grande prazer E a oportunidade de jogar com essa bicha Frouxa que é Bibitinho Ó, e o jogo Você não vai ficar com a vozinha? Que vozinha? Aquela de viagem Que você tem fininha Aquela só por retarda E o jogo Começa logo antes que dê pau Vou começar antes que dê pau Tu vai ver o pau daqui a pouco Tá tão tempo ligado que vai pegar fogo O Wii U não funciona com cabo HDMI de 5 metros Viu, gente? É muito merda esse videogame Mas pra quem quiser Super Mario 3D World Apoio total da JustGames.com.br O jogo já está disponível lá Ele já tem em estoque Vocês podem entrar lá O link tá na descrição desse vídeo Vocês podem acessar lá Tá aqui na descrição Vocês entrem E podem comprar o de vocês Eu vou mostrar aqui hoje Um pedacinho com o Rodrigo Tem uma versão lá desse jogo Pro Playstation 4 Pra poder comprar pra mim? Claro que tem Aquele vendedor Que vende tudo que não tem Bom, a gente vai começar aqui o jogo Tem aí os controles que pode usar Eu vou usar o... Todos os controles legalzão Controle do Nintendo Que é uma bosta Agora você pode jogar com o Toad Com a princesa Você pode jogar com o Mario e o Luigi Ó, Luigi e Mario Você também? Pode Legal Ah, Super Mario Eu vou com o Mario Ele fala assim? Fala Vamos ver o filminho, Rodrigo Eu gosto de Mario Eu também gosto Ele traz muitas recordações boas Mas você vai ver o filminho mesmo? Vamos, né? Tá tudo redondinho, pelo menos, né? Sem ser rilhado, pelo menos É, pelo menos Olha, agora os canos são invisíveis É Ah, meu Deus Um cano invisível Vamos consertá-lo, Luigi Olha, consertá-lo Olha aí Ah, agora é só chupar o cano Eeeeh Quanta coisa Olha o... As frutinhas do... Quem que é essa aí? É uma princesa nova? Sei lá que porra é essa Bicho é esse? Ó O Copa Pegou meus vidrinhos Cheio de pessoa dentro Que eu colecionava cadáver Roubou de mim Aí Que mais? Puta que pariu Saiu junto Olha, tá bonitinho É, tá bonito mesmo Tá redondíssimo Finalmente, né? Um Super Mario Digno aí de gráfico Com gráficos perfeitos Eu sabia que esse jogo ia ser foda Esse não tinha dúvida Ah, vai a corna Vai todo mundo É, todo mundo Foi pro buraco Vai pro inferno Todo mundo Foram pro lixo Aqui da cidade Olha que da hora Olha o Mario Vendo a calcinha da princesa Olha lá Eeeh Tá vendo mesmo Será que até Deve ter a chachotinha na hora? Deve ter, né? Princesa, né? Mas tanto tempo guardando Essa chachota pro Mario Uma hora vai pegar fogo isso aí Ah, por isso que o Copa É, o Copa senta ali, né? Eu adoro isso aí Ih, gente Começou Mapinha que lembra O Super Mario World Do Super Nintendo É, ó Já começou Let's go 1, 1, 1 Olha lá Ai, que legal Olha Peraí, peraí Peraí que eu vou Antes de começar Eu tô meio apertado Deixa eu nessa moita aqui Da cagareira Peraí Deixa eu cagar aqui na moita Aqui Peraí, peraí Eu vou entrar na moita Pra cagar Ae, caguei já Peraí, peraí Ae, diarreia, diarreia Olha o cocô gigante Correndo ali, ó Ó Eu joguei o Mario 3D Land Que é do 3DS Quem tem 3DS Pode contar Que é um dos melhores Mario que eu já joguei E eu Logicamente Que esse aí Deve ser muito superior Então assim Puta Só de ver Já me deu um Olha isso, velho Olha isso, cara Eu sou o meu gato Agora, olha lá Para de enrolar E joguem Não, tá Não, eu tô vendo O jogo primeiro Ah, vê jogando Tá, já perdi aqui O gatinho Não descobri Não descobri As coisas Vou pegar outra aqui Ah, peguei outra Oh, o gato Sobe na parede Cara Que maneiro Cara, sabe o que é legal, cara? Eu não sei se tá dando pro pessoal ver Mas É Vai ficando As pegadas vão ficando no chão Tá muito Eu consegui ver Nossa Nossa Quase que eu já rodei Já Pera atenção 3D Land É um monte de ilhazinha Culta Assim Não necessariamente Culta Mas Cuidado pra não cair aí Na cara Que tem que ir aí, né Bicho O bicho é muito inútil, velho Até É até impressionante Também eu tô vendo As coisas novas Que o gato faz, né Vai lá Pegar a estrela verde Que essa é novidade Agora eu tô tentando Fazer igual o Sonic O pulo Aquele salto dobrado Ah, não Você não sabe Não é o Sonic Entra no cano Pra te pegar isso aí Que que é isso Será, hein Olha lá Uma estrela verde Ah, tá Se você tem que colecionar Porra O Mario virar gato É foda, né Da hora É maneiro Mas Não sei Não xinga o Mario, mano Cala essa boca Ele já virava gato Antes, caralho Ah, virava? Ele voava Lembra de gatinho? Mas não era gatinho, não Era tipo um Gostei desses canos aqui, ó Florescer Transparente É a primeira vez Que mostra ele Dentro do cano, né Antes Só mostrava ele saindo Ah, isso tá maneiro mesmo Olha aí A bandeira do level Puta que massa Cara, se eu tô com um jogo desse Eu jogo até meu olho sangrar Vai lá Vamos ver Ele tem que fazer Que água? Vou cagar aqui Pera aí Pera aí Que eu vou cagar aqui Nari O gato caga mesmo Pô, maneiro Tem um botão pra ele Devagarzinho Tem outro, ó Esse aqui dá porrada Ó o bicho também De gato É, lá O bicho tá de gato Ah, legal, cara Legal, legal Aí ele solta O bagulho do gato Olha lá Aí eu vou Tô doente, gente Tô doente No Playstation 4 Não chega Eu tô com pena Do Ricardo Quando ele chegar, meu Era pro Rodrigo Não estar fazendo Esse vídeo hoje Porque era pra ele Tá jogando Playstation 4 E Xbox Mas o Ricardo Não chegou O Ricardo trollou ele Então O Ricardo trollou Falou que ia chegar Na quinta-feira E na verdade Tá chegando na sexta Aquele filho da puta Aquele viado Olha aí, cara Que legal Essa árvore deve ter Alguma sacanagem Primeira árvore estranha Parece uma rola Laranja Ei, olha lá Que bonitinho Olha só Bí, tá piruleta Cara, que tesão De jogo E tá redondíssimo Olha aí, olha aí Vai lá Olha aí Primeira fase É, mas é lógico Que tem que pegar As três estrelas verde Pra pegar Tem um monte de pequenos É, não Com certeza Que legal é isso Do Mario Tipo o Sonic Que que é o que? Tá fazendo estil pra mim Não fez estil? Maluco? Tô ficando louco, velho Vamos lá Pra ver você chegar no chefe Olha lá que legal Pareceu o Mario Do Mario 1 Olha o desenhinho Aí, olha Legal que tem essas coisas Aqui no meio do mapa Olha lá É interativo, mano Cara, esse Mario Deve ter muita sacanagem Especial, hein Muito, muito Olha lá Ó, são três estrelas verdes Em cada cenário Caraca Vou ter que ficar jogando Pra pegar todas, mano Essas estrelas Vêm juntar tudo Porque vai liberando E o jogo é altamente cooperativo Deixa eu dar aquela cagadinha Aqui pra começar Já dei a cagadinha Posso ir já E o jogo é altamente cooperativo Dá pra jogar os quatro O tempo todo no mapa Olha onde tá no ganho Olha a outra Entrou na caça da outra Olha o cano Posso subir a parede aqui Mas tem que ir no cano, mano É, mas é pra ir no cano então Ó, ZL ZL É o botão de cagar O que é ZL, meu Deus É o daqui São os daqui de trás, ó Ai, não entendi Olha a musiquinha A musiquinha aqui é foda Clássica É a clássica? É Ih, caralho É que eu não ouço daqui Tem que pular em cima de novo Pra parar Tô ligado Não quero pegar Aí ele vai se foder, então Ó Ó Ó Aí, aí Peguei Olha lá Eu viro o casco Que é isso que eu queria fazer, ó Olha que louco Eu tô dentro do casco, véi Isso aí Olha, você fica tonto, cara Muito foda Ó, peguei aqui Olha, tem agora Pô, muito maneiro, hein Muito maneiro Muito maneiro, bicho Muito maneiro, cara Tá maneiro, Rodrigo Tá maneiro, né Tá maneiro Esse jogo é do caralho Mario é o melhor de todos Não tem jeito Não, ó Olha a iluminação Tá muito legal, cara Os personagens mais icônicos do videogame É o Mario e o Ryu É, pode ser O Sonic, o Sonic, o Sonic acho que perdeu muito quando a, quando a Sega, mas quando a Sega virou e começou a fazer pra todo mundo lá, virou meio, perdeu, acho que perdeu um pouco, né Perdeu, perdeu Não é, começou a fazer muito sonho de ruim, esse que é o problema Caralho, tem cheio de movimento aqui novo, cara Tem piruleta do avesso? Tem Olha, ele entra agora de vários, nos vários lados aqui do negócio Esse esquema dos caninhos transparentes novo aí é muito legal, você vê ele fazendo as palavras no cano Cara, a parada da tartaruga, cara, sair do casco tá muito maneiro, cara É, muito O que eu achei muito massa é o seguinte, assim, o que eu falei Finalmente o Mario, ele tá simplesmente redondíssimo, né, cara Ele tá redondíssimo, perfeito, finalmente perfeito no último Olha o derogação maluca ali, ó Caralho, é, eu vou lá nela Ah, achei tipo um bônus Boa, olha aí É que isso é ruim demais, né, velho, esse que é o problema Esse que eu também tenho Olha ele correndo atrás do casco, cara Que maneiro Pega o verde logo, mano, o objetivo é esse Aí, olha o Mario com o maneiro, cara Você tem chapéu, né Tá muito maneiro Cacete, olha aí Bom, beleza, cai em cima, eu vou embora aqui Você tá perto da morrer Pois é Olha que legal isso, cara Eu posso, tu pode guiar o boneco dentro também, eu acho Puta, que massa, velho Paguei um pau, né Manda pra mim correr aí, eu entendi o depois que eu devolvo Sabe quem pode, sabe quem pode te mandar? Pede aí, ó Tá aí pertinho Quando ele entendeu com esse jogo pra mim, depois eu devolvo, eu prometo É empréstimo Eu só quero emprestado, só Tá aí pertinho, ó Não quero porra nenhuma Eu quero meu Xbox One E meu pretéteo Puta que pariu, olha ali, cara Vai, tem que pular em cima deles e fazer escadinha Vai como matar essas porra, cara Ele tem que ter uma roupinha nova pra ele voar, planar Você não tem, você tá no bico, vai embora Vou tentar pegar Não vai conseguir, velho Fala com quem joga mal na vida inteira, meu irmão Você tem que ter alguma roupinha, alguma coisa que faça Eu não posso dar soco? Quando você tá desse tamanho, você não pode fazer quase nada, mano Pera aí, eu vou lá, eu vou pegar Se você morrer, eu vou embora, só porque você é teimoso Então tá, eu vou tentar pegar uma vez, se eu não conseguir Bicho teimoso da porra Aí, aí pode ser Ê, moleque, que bom Mas não pegou Como não peguei as três ali em cima Valeu sim, valeu Olha, esperto você Aqui, ó Ih Aí, tô travado Vê se o Mario pequenininho dá cagada Dá aquela cagadinha Dá lá Olha lá Ele peida, ó Olha o peido dele, olha lá, viu Ó, ele peida e explode, ó Nossa, que peidada, meu irmão Nossa, as tarugas tão bitelas, hein, velho Tô de molha Podia ter usado o casco pra poder saltar alto aqui Beleza, ó Beleza, ó Segunda fase Olha lá O Mario pequenininho Meu irmão, o Mario O Mario tá muito bem feito, hein Não, tá muito redondo Eu falei quando lá no Sonic dentro Eu falei, espera Ah, olha aí, ó Você vai pegando esses carimbos pelo mapa Eu peguei um, consegui pegar um Acho que toda fase deve ter um carimbo Deve ter várias coisas, velho Ah, as três estrelas, é isso Olha aí Ah, em cima fica a estrelinha verde, olha lá É tipo o Sonic também, ó Quando você pega Sim, isso aqui influencia pra você abrir as fases Ó, vai lá no carimbo do futebol americano ali Pera aí que salvou Salvou, beleza Você viu o loading, o que é o loading? Tá mal Viu E é legal porque aqui, ó Eu posso ir pra onde eu quiser, ó Vou no cogumelo primeiro Vai no carimbo do futebol americano ali Não, vou no cogumelo pra pegar alguma parada nova Pra pegar um capacete ou alguma coisa Vai, é uma fazinha que você pega uns bônus É, não, tem que pegar alguma coisa pra poder enfrentar ele, né É, está ali em casa, cadê a escondeja Não deixou ler em espanhol, pô? Aí Olha, um bônusinho Fiquei grande Ai, olha Nossa Tu viu isso? Você viu que você tem um sininho na reserva ali, você viu ou não? Viu Olha lá, quando você tivesse se fudendo, você usa o da reserva Isso você tem no outro 3D Land, era assim Acho que é chefão, hein Tem um americano ali Será? Ó, tá salvando de novo, beleza Vai lá Ó, esse só tem uma estrela verde Mundo 1A Um placar é no caminho Ih, malandro Olha lá Será que é? Olha lá, arrancou o capacete Arrancou o outro Ai Ih, ele bota de volta É Olha lá Morreu Foi isso? É, pra liberar a estrela verde Beleza É incompletado E incompletado? É incompletada? Tá incompletada É incompletada? É Como é que seria o pastor metralhador falando em espanhol? É incompletado Estar aqui falando com vocês Gostaria que acreditasse em Jesus 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 Tem que acreditar em Jesus É Morsez É Judas É Judas Judas é vilão Judas não acredita Só que acredita em Jesus É Jesus Meteoro Jesus Meteor não é meteoro O que é? É É meteoro Meteoro Jesus Asterito Como é que é? Asterito Aerolítico, cara Ó, agora aí Olha aí que da hora Ah, olha aí Ele tem um turbo, cara Olha só Ó, ó, ó Olha lá, ó Viu? Olha aqui Queima o fogo Que da hora, velho Vamos pegar esse bicho aqui E se dá um gatinho pra gente Ó Dá um gatinho Tenta usar o sininho reserva que você tem, ó Ah, é Ó o botão menos, ó Ó Ó o gatinho Tô falando, irmão Ó o Pooh Pooh Ó lá, ficou na reserva, ó Essa reserva é boa pra caralho Só que eu tava achando que tinha um pulo duplo, né, cara Eu tô agora acostumei com a porra do Sonic Eu juro que ainda tô tentando fazer coisa do Sonic, cara É, porque você é ignorante, né? Ó lá Ó, abriu o cano maluco ali Aperta o botão, aperta o botão Vai, 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 vai Não para Vixi, mano, uma treta, velho Olha lá Nossa, corta pra mim Vai, gatinho Super Aí Foi fácil, hein Só foi Os efeitinhos da sombrinha, da sombrinha não Da fumacinha tá maneiro também O que é isso? É o carimbo que eu te falei, que você vai pegando... Corta pra mim. Esse jogo é legal demais. É legal que no começo, obviamente, as fases são super simples, né? Mas eu que já joguei o outro, vai começar a ficar bem lazarento e bem mais desafiante. No começo é fácil, os caras pegam as manhas, mas depois... Olha, tem um ataque que o gatinho faz. Sabe que eu fico inconformado? Como ninguém consegue fazer um jogo à altura de Mario hoje em dia? Eu fico inconformado. Eu tive lendo uma... Não uma análise, mas um cara lá do New York Times, esse jogo que saiu do New York Times, falando que é o melhor jogo do ano. Comparando com o PS4, Xbox One, tá falando que foi um jogo que dá um nível de diversão que nenhum outro jogo do... É então? De entretenimento, de tudo. Ah, aqui tem uma árvore grande. Eu achei que ninguém ia tentar imitar descaladamente. Meta, cara! Faz um jogo parecido com o que fizeram... God of War e Dancing in Friends e é legal os dois. Faz um outro tipo de Mario aí pra outra empresa. Eu entendo que ninguém copia essa porra na cara dura, velho. É difícil copiar, viu? Pô, eu acho que pra mim isso é copia, divertida, tá valendo. Você tá inventando aquele da raposinha da Sonic que eu acho bem meia-roca. Só o Crash Bandicoot que é massa mesmo e agora parece que vai lançar outro. Pegou, pegou. Perdi uma, hein? Depois tem que jogar de novo. O legal é isso, cara. O legal é ter que jogar de novo pra pegar as coisas aí. Esses joguinhos eu até prefiro nem pegar pra depois poder jogar de novo. A primeira vez que tu joga, você joga pra ver a fase e tal, mas depois que você joga de novo que é legal pra cacete. É, aí você joga com calma. E aí? Vamos em cima. Já era. Olha aí, cara. Que isso é uma árvore de rolo, ó. E aí? Ah, Grugumelo. Que maneiro que ele cai cheio de... Ele cai cheio de sacanagem. Ih, malandro, olha aí. O gato tem que fazer alguma coisa especial. O gato salta aqui, ó, e dá esse soco aqui, ó, tá vendo? Tá, pancada. Tem várias roupinhas, já você vai pegar outra, certeza. Deixa eu ver se por aqui, subindo por aqui, dá pra pegar lá aquela vida, lá. Nossa, mano. Tá muito longe, né? Longe, mas tá louco, velho. Não, mas ó... Viu? Pior que dá, mano. Vamos tentar uma vez só mais, se não der a gente acaba de qualquer jeito mesmo. É, esse é o gorp. Mas é o... Olha, Superman. Não, beleza. Mas a gente já sabe como é que é. Tá, tá. A teoria é isso aí mesmo. Ah, com gatinho ele sobe, ó. Maneiro. Ahn... Ele sobe no pau de sebo. Quantas fases será que é pra enfrentar o chefe, hein? Não sei, eu queria tentar fechar um vídeo com a... né? Pra a gente, pelo menos, enfrentar um chefe, mas se ficar... Um mundinho. Vamo fechar o mundo. Vamo fechar o mundinho, então? Fecha o mundinho. Vamo fechar o mundinho, vamo? Vamo fechar o mundinho junto. Vamo lá. Vai até o final da... Ali, o castelo tá ali. Eu posso falar pra direita. É, mas agora vai abrir até... Essa fase aí do meio, ó. Tem duas fases. Ah, pra direita. Rodrigo, o que é que está escrito na tela? Tienes alguma dúvida sobre o jogo? Já sabe que é você que tá jogando. Tem alguma dúvida? É. Do jogo tem. O jogo tá aí, ó. Tá aqui. Tá jogando. E agora? Escuta um pedaço. Consulte o manual eletrônico. Põe a palavra no menu home e tu toca manual. Segura desde que descobres algumas coisas que não sabias. Partido aguardar. Viu, gente? Rodrigo também é poliglota. Eu falo outras li. Olha aí. Eu posso falar... Eu falo... Eu falo... Eu falo outras li. Outras li. Outras li. Vamos... Onde é, Rodrigo? Em cima ou embaixo? No circo. Circo Vostok. Ó, tem umas coisas soltas aí pelo mapa pra você pegar, ó. Vamos lá no Círculo de Vladivostok. Vai lá. É o Círculo dos Gatos, não é? Não é esse? É, fala de um mesmo, ó. Tem que vencer todas essas pra chegar no castelo do capeta, ó. Olha aí, Joãoinha. Ó, o chão acende igual o Michael Jackson. É, ó. Olha aí. Círculo do Círculo do Verde. Matou todo mundo. Beleza. Que legal. Eu nunca... Eu não lembro de ter fase de circo em Super Mario. Acho que é novidade também. Esse jogo é divertido. Dermar. Dermar. Eu queria um boneco do Mario de gatinho, mas não esse gatinho. Aquele gatinho que voa lá dos antigos. Pode comprar pra mim, tá? Aham. Aí, ó. Ah, como fica verde explode o quadro. É, você tem que liberar na ordem pra poder explodir o quadro. Beleza, perdi. Olha aí. Olha aí, cheque corrente. Abre para nós. Abre para nós. Valeu. Agora eu vou ter que... Vixi. Não pode pisar em cima de volta, é isso? É, ó. Tem que fazer a ordem certa. Ah, moleque. Um belo desafio. Ela tá de olho. Ela tá de olho. Mas de nadinha. Piripiripiripiripiripiradinha. Ele fez cagada. Fez cagadinha. Não, ainda dá, mano. Não, calma, calma. Oste, é muito bonito. É muito bonito, osteide. Aee, ó. Aee, moleque. Osteide. Piripiripiripiripiripiradinha. Ah, aqui é o círculo das moedinhas, né? Olha aí. Essa eu não lembrava. Não, não. Não, cagou. Cagou tudo. Cagou tudo. Cagou tudo. Vai aqui, ó. Dá uma porrada aqui, aí. Pega um lampião ali. Ei, malandro, olha aí. Achou. Vem aqui logo. Só pra garantir, né? O tempo era pra pegar a moeda vermelha. Ah, a moeda verde. Ah, moleque. Ih, caralho. Mata o cara, moleque. Vou pegar a moeda que é importante. Hum. Vai que dá. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Piripiripiripiripiradinha. Você me permite pegar um suquinho enquanto estou assistindo? Por favor, Rodrigo. Por favor. Pode pegar um suquinho. Vou pegar um suquinho. E você vem comigo. Vem comigo nessa aventura. Fica à vontade. Vai comigo, porque a internet é esse mundo maravilhoso. Você anda e vê. E conversa com os amiguinhos. E pega suquinho. É tudo de guerra, velho. Ó o suquinho que eu tomo. Suquinho de soja. Porque eu sou viadinho. Tomo suquinho de viadinho. Ó. Aí, ó. Sojinha. Suquinho de soja. É o mesmo do... Lá do... 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 Da minha maia? Não. Ó, suco de soja. Tem muita gente que odeia, mas eu acho mal gostoso, velho. Me lembra a época de escola. Na minha escola dava esses sucos porcos de soja. Que vinha num saquinho plástico, nojento. Aí eu sempre tomava dos meus amigos. Meus amigos jogavam tudo fora. Eu tomava suco de soja. Agora eu tomo suco de soja. Eu vou comprar um suco de soja que eu acho muito doido. Miau. É capretaro! Miau. Eu sou viado, né? Ah, porra. Eu não beijo um cara e falo que quero dar o rabo pra ele, né, meu irmão? Ah, para de inventar as coisas, meu irmão. Fica com aquelas formas. Isso! Isso não tem nada a ver com o Wii U e com o Mario. Então eles vão ficar pra outro momento. Eu vou te demitir, te falei já. Desculpa, tá bom. Sou eu. Sou eu que quero dar o rabo. Você tem que saber os seus limites. Você tem que conhecer os seus limites. Desculpa, chefinho. Desculpa. Eu já mandei você me respeitar, porque eu sou o Mario e eu mando em você. Então eu sei que ela assa a bosta, ela assa a sua boca e ela assa a porra nesse jogo. E se começar a dar assim, você mandar esse videogame pra mim só pra jogar esse jogo. Não. Olha aqui, Rodrigo. Pra entrar no castelo eu preciso de 10 estrelas verdes, cara. Eu tenho 9. E aqui parece que dá uns 5. Tem uma fase ali, ó. Eu vou nessa aqui. Tem uma fase que você jogou ali em cima. Não, mas eu vou nessa que dá 5 estrelinhas e é missão extra. É bônus. É bônus. Olha lá, dá uma porrada de estrela verde. Ué, mas eu vou jogar... Ah, eu vou jogar com o Toad. Olha aí. Chega a aventura. Chega a aventura de buscar a estrela. Deixa eu ver se eu tenho Toad de bonequinho. Faltam poucos bonecos do Mario pra eu ter. Deixa eu ver. Eu tenho... Pera aí. Que com o botão... Deixa eu só explicar aqui. Com o botão direito você mexe o ângulo do cenário. Tá vendo? Olha lá. Olha lá, viu? Tem um outro botão que você caga. Não tem um botão que a gente caga? Tem. Eu já mostrei. No começo. Eu ainda não tenho o Toad não, te ver. Não, o Toad não me deu de presente não. Me deu da tataruguinha. Vou acender a luz pra você conseguir me enxergar melhor. Olha aqui. Toca essa porra dessa música na cabeça. Vai tomar no cu. E aí? Qual que é essa fase? É bônus? É, ó. Pra caçar estrela. Você lembra dessa caneca aqui, Pipichu? Tu tá bebendo nela, o suquinho? A que eu vomitei? Muita escrotice já passou por aqui. Vai lá, volta novo. Ih, pra assoprar agora o microfone, ó. Olha lá. Caraca, tu tem que assoprar o microfone. Os caras não inventam a cara da bosta. Ah, é nem teto, né? Pô, falta uma. Ah, tá lá embaixo, olha lá. Ah, peguei. Tem que pegar as cinco estrelas verdes, ó. Consegui. Só que você com o analógico direito, você roda o cenário pra você ter o melhor ângulo da câmera. Do 3D. Do 3D, é, ó. Completaram! Agora vai pro chefe, meu irmão. É a roeira. É a roeira. Agora vamo acabar... Primeiro mundo, talvez, né? Por favor, Nilce. Quando, Rueger, sem campanheira, poder aderir a câmera alguns niveles fazendo a prova. Então vamo gravar. É pra eu ler. Por que você não deixou ler? Desculpa. Desculpa, tá certo. É verdade. Vou liberar aqui, ó. Mandei lá dez estrelas lá. Comprei, amigo. Comprei a entrada pra essa merda. Capeta. A entrada do ca... A entrada do ca... A entrada do capeta. Socorro! Socorro! Mano! Por favor, Deus! Faça a Nintendo falir! Pra essa porra desse jogo sair pro 3D, jogo 4, pra Xbox One. Por favor! Fale, Nintendo! Desiste! Lança esse jogo Mario pros videogame decente. Lança! E olha aí, ó. Olha, eu dou ali a bicuda lá, lá. Que do caralho. Que do caralho. No Nintendo, Yu, também tem paradinha de troféu essas paradas? É... Não. Não tem isso pra fazer. O mais legal é esse troféuzinho. Troféu é a viadagem, né? Troféu deixa os idiotas viciados igual eu. Troféu. É, isso. Troféu. Tô sem um gatinho. Até agora não teve nenhum outro poder ainda. Só o gatinho amarelo, né? Só o gatinho. Essas paredinhas são muito massas, galera. Não vou lá não, cara. Eu vou... Eu vou ver se entrar aqui em acabar, em chegar no chefe. Certo, gente. Vai avançando pra gente ver os chefões, as partes. Vai só pra gente conhecer. Fica embaçando. Porra aí. É só falar que ele já foi cagado. Que suquita gostoso. Por que suquita gostoso que eu tô tomando? Quero um pouquinho? E agora? Agora? Entra no buraco. O cano tá soltando a bola. Ah, como é que eu vou entrar aí, cara? Depois que a bola sair, você tenta entrar. Vai. Tenta entrar, mano. E olha lá. Se eu viro o controle, ele muda a perspectiva, cara. E daí? Olha só. Olha lá. Olha lá. Não entra aqui não, mano. Então não deve ser por aí, né? Deve ser, ó. Aí. Ah, moleque que é apertito. Que garotito é perto. Bom, botou fogo no rabo. Olha lá. Pegou fogo no rabo dele. Eu vou enfrentar o chefe pequenininho, cara. Ah. Tá fechando com uma vida só. Olha aí, malandro. Caraca. Que essa? O Copa tá quitado, né, mano? Ah. O Copa tá na ostentação. Só, olha lá. Tá rapper. Virou rapper agora. Ô. Eu devo ter que dar uma bicuda nessas bolas aqui, né? É. Old Lab. Tá com cara de ser isso. É, isso mesmo. Olha lá. Isso mesmo. Olha lá. Uma foi. Ah, pegou. Vamos ver quantas são. Lástima. Que lástima. Que lástima. Que lástima. Porra, desde o começo, cara. Desde o começo? É. Ixi. Então é bom você catar os sucumelos. Ficar bem guinando aí, hein, meu irmão. É verdade. A interrogação ali. Vai lá. Não, volta lá, mano. Volta lá. Que isso, hein? Mandei... Aonde? Mandei... Aonde? Volta lá onde? É. Vai ter mais aqui. É que antes eu não subi, ó. Isso é muito escuro, velho. Ah, aqui é só de gato. É pra vir de gato aqui. É muito escuro. O gato já tá lá atrás, né? Que você é cabaço. Vai perder pro chefe de novo por causa da sua incompetência. Não vou não. Agora eu vou passar. Estoura os quadradinhos. Estoura os quadradinhos. Aí, porra. Ih, mano. Adiantou. Tive mais um. Olha lá, gatito. É bem... Juntito de gatito, né? Vai, caralho. Sobe, porra. Vai, mano. Tem que subir ali, ó. Aí, ó. Aqui, né? Um quadrado. Em cima dos caras. Cadê? Aí. Ah, pera aí. Ele não, cara. Ele não agarra, cara. Ah, negação. Ele solta, porra. Ah, vai pro chefe, que é uma fantasia. Vai. Larga essa estrela aí. Vai pro chefe. Tomar num rabo churrui da porra. Pula aí, mano. Pula aí. Aí, que dificuldade. Cara nervoso. Puta que pariu, hein. E presta atenção no seu chefe. Vai fazer cagada. Vai ver se não vai morrer. Vai. Esquece esses ninho aí. Vamos esquecer a moedinha verde, é ruim, hein? A estrelinha verde. Se você morrer vai ter que pegar tudo de novo. Nossa. Já te seguiu loucamente. Aí, aí. Agora não morro não, rapaz. Ele pega as três estrelinhas verdes aí. Vai. Presta atenção. Vai ver ele na caranga. Vai chegar na caranga tracionada, cheio de maconha pra vender. Aí, vem. Beleza. Já saltei. Bora, bora. Joga a bola. Joga, joga, joga. Joga a bolinha. Joga a bolinha pro gatinho. Já tomei no cu. Ah, mano. Mas não é possível. Mas nem começou, mano. É porque eu já sei o que tem que fazer. Tem que ser muito rápido aqui, ó. Ah. Beleza. Calma. Concentração. Tem que estar muito perto. Se concentra. Aí. Aí, aí. Calma. Não acabou, não. Não acabou. Claro que não acabou. Só faltava ser fácil assim. Beleza. Vai. Na beiça, vai. Aí tá mole, hein. Aí, na beiça. Vai. Vai, tá moleza, hein. Vai. Aí. Sei. Já quebrou a roda lá, lá. Quebrou a roda direita, hein. Tem que quebrar todas as rodas. Que cacete. Agora não. Agora ferrou. Agora ferrou, velho. Agora fudeu. Espera aí. Espera. Com paciência. Tá bem feito, hein, velho. Tá muito bem feito. Opa. Sai. Safadinho, hein. Travou tudo aqui pra mim. Safadinho. Opa. Safadinho. Espera. Voltou, voltou. Joga a bola. Opa. Essa eu desviei porque... Essa ia explodir. Essa ia explodir. Aí. Vai. Ih, carai. Opa. Tem que ir até lá. Outro prédio lá. Olha lá. Vai. Vai, carai. Tá só o pó da rabiola. Essa não. Essa não. Tem que ser bem perto dele, ó. Ae. Tem que ir pro saco, hein. Ae, meu irmão. Boa. E lógico que ele vai ficar vivo pro próximo, pro próximo mundo. Lógico. Essa porra é igual o doutor Eggman lá do Sonic. Não morre nunca. Nunca. Ah, nunca morra ainda, hein. Ih, carai. O que é esses relógios aí, velho? Vai me dar tempo ali e me dar bônus, né? Ah, é. Deu tempo. Ah lá. Vai salvar a primeira prostituta que tá preso na garrafa. Ó, vou aqui deslizando. Ai, não pegou a garrafa. Ah, libera. Que senão... Seria... Isso seria igual o Catmario, né? Seria Catmario. É demais. É isso aí. É isso aí, ó. Primeiro mundo completado. Pipipitiu e Rodrigo Piologo. E em breve o segundo mundo, né, Rodrigo? Muito em breve o segundo mundo pra nós, que infelizmente só vou poder acompanhar esse jogo por aqui. Vou aproveitar e ficar com Pipipitiu nessa aventura. Que legal, Rodrigo. Que palavras mais divertidas. É que esse jogo é muito batuta. Ó, agora a de verde aí, ó. Vai ser sequestrada de novo. Eu vou ter que pegá-la de novo. Ó lá, tchau. E o próximo mundo, eu vou só ver qual que é o próximo mundo, eu te mostro e deixa pra próxima. Conserta... Ah, agora já... Entra no cano. Entra no cano, maluco. Tá guardando aqui. Tá salvando. Guardou tudo. Guardou tudo. Guardadinho. E agora, se vocês querem ver o que vai acontecer quando eu entrar nesse túnel, vocês tem que ver o próximo vídeo. Exatamente. No próximo vídeo, o final deste tubo invisível. Valeu, galera. Pode ser aquele mundo da Cracolândia, todo mundo fumando crack, a nova fase do Mario Espetacular. Será? Pode ser que seja o Mario Espetacular. Pode ser. Vai saber. Tem que ver. Tem que aguardar e ver. Valeu, galera. Fui. Valeu, Rodrigo. Tchau, até daqui a pouco. Nossa, eu largo o game. Estão pipitibitiuu. Pepitiu...